Turma, bora turma, bora pra mais um vídeo aí do canal aqui do louco, desculpa a demora que tá na correria só, tá louco Desculpa a demora, mas seja tão ligado que os vídeos do louco, mas normalmente é esse horário né mano Às vezes eu tento fazer vídeo mais cedo, mas é complicado mano Eu ia até, não ia nem fazer vídeo hoje Ia deixar pra fazer amanhã, porque eu soltei o react né E era pra eu soltar o react mais cedo rapaz Só que como teve vários assuntos aí no São Paulo bombando A treta, o Rogério com o Patrick discutiu no vestiário, isso e aquilo Então bora atualizar isso aí, bora falar o que eu acho Eu acho que o fim do Rogério tá chegando no São Paulo Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like aí Compartilha o vídeo com todo mundo turma Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal mano Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal O São Paulo que toma um cuidado o ano que vem O São Paulo tá correndo sério risco de cair o ano que vem Tá voltou Vasco, Cruzeiro, Bahia e Grêmio Quatro campeões brasileiros voltou E os quatro vão ficar forte Porque o Grêmio já é forte, sempre forte Cruzeiro, Vasco e Bahia são safes agora Vão voltar com dinheiro Tá certo? O São Paulo Ano que vem não tem baba pra cair não As babas que tinham pra cair já caiu tudo esse ano Ano que vem quem tem de baba? Cuiabá ou Caralha Quatro Então o São Paulo que amarra as calças o ano que vem, irmão O São Paulo que se apequenou totalmente O São Paulo hoje se apequenou O São Paulo vai perder Pelo segundo ano em seguida Eu quero que foda-se, rapaz O meu coração Eu Em relação ao São Paulo Eu falo mais até com o coração Que é lógico, mano Que eu sei Eu sei disso Que indo pra Libertadores O São Paulo não vai ganhar Libertadores Mas é mais uma Libertadores É dinheiro que vem É o Caralha Quatro É mais dinheiro É mais visibilidade É a porra toda Corre risco de tomar outro vexame? Corre Mas é mais dinheiro que vem, entendeu, mano? Mesmo sabendo que o São Paulo não tem condições de ganhar Libertadores E pelo segundo ano seguido Eu acho que o São Paulo não vai ganhar Libertadores Não vai classificar pra Libertadores Eu acho que o São Paulo vai tomar outro pau do Inter Até porque Pelo que aconteceu ontem no vestiário do jogo Vou falar pra vocês já O São Paulo acho que perde pro Inter manhã no Morumbi Terça-feira Vai perder pelo segundo ano seguido Vaga da Libertadores Pra América Mineiro Pra Fortaleza Ou América Mineiro Ou Fortaleza Eu acho que o América Mineiro E o Atlético vai pegar a vaga na Libertadores Junto com o Atlético Paranaense Pelo segundo ano seguido O São Paulo perde uma vaga de Libertadores Por exemplo, o América Mineiro O ano passado O América Mineiro Fortaleza e Red Bull Bragantino Foram pra Libertadores E o São Paulo ficou fora Esse ano pode ser a América Mineiro Na fase de Da Libertadores Os outros são times grandes Do mesmo tamanho do São Paulo Só que são times melhores Agora, o América Mineiro Tem um time melhor que São Paulo Não tem, rapaz Não tem América Mineiro Não tem, pô Vou deixar o link aí Da Bet Nacional Pra vocês aí Tá certo, turma? Pra vocês fazerem Meu nariz tá escorrendo, cara Que bosta, rapaz Tem medo de tá Ele tá com ranha Não tá não, né? Ô, caralho Vou deixar o link aqui Da Bet Nacional Pro cem, tá certo? O link da Bet E vou deixar o link Do meu Instagram novo, mano Do meu antigo Instagram Minha conta no Instagram Sumiu Tô tentando recuperar Mas não consigo Não sei o que aconteceu Acho que eu perdi a conta Que eu tinha no Instagram Com quase 50 mil seguidores Perdi Não tô conseguindo recuperar Mó correria também Pra tentar Tava tentando até agora Manda e-mail no Instagram Mas nada Não consegui recuperar Com isso Eu tô com a conta nova lá Loco Underline São Paulino Tá certo? Segue nós lá E vai ali na Bet Nacional Pra você fazer A sua fezinha também Lá na Bet Nacional Tá certo, mano? Então é isso, galera Então São Paulo Você é pequeno, mano São Paulo hoje É nanico É uma vergonha O São Paulo Perder pelo segundo ano Seguido Uma vaga de libertador Pro América Mineiro O América Mineiro Não é melhor que o São Paulo Não é Tanto é que não é Que o São Paulo Eliminou eles Da Copa do Brasil E ganhou deles Agora esses dias Independência no Brasileiro O que o América Mineiro Tem de diferente em São Paulo? A organização A América Mineiro Se organizou Tá virando SAF Hoje é um time organizado Que não deve salário E os caras, mano É isso É dentro de campo Fora de campo Quando você se reorganiza Fora de campo Os frutos Vêm dentro de campo Tá certo, mano? É isso O São Paulo É uma bagunça institucional, cara O São Paulo É uma bagunça institucional Quer ver Quer pra você ver Como é que o São Paulo É uma bagunça institucional Se liga O que que o Sombra São Paulino O jornalista São Paulino Da rádio Energia 97 Falou Olha pra você ver Como que o São Paulo É uma bagunça Institucional, irmão Olha o que que ele falou Não sei se eu já mostrei Aqui algum dia Mas eu vou mostrar de novo Ó Ele tem um podcast Ó, peraí Peraí, peraí Peraí Sobre um podcast Que eles tem um podcast Ele, o Daniel Perrone O rapaz lá do Arquibancada Tricolor Eles entrevistaram Marcelo Portugal Gouveia Filho Marcelo Portugal Gouveia Filho do então presidente Marcelo Portugal Gouveia Um dos maiores presidentes Da história de São Paulo Olha o que que eles falam O que acontece Nos corredores do São Paulo Nojo Dá nojo Olha isso Tá no Tricolor Não tô nem Comentar a respeito de time Mas não dá, né? Não dá pra comentar de time Porque os fatos Extracampo Eles são tão alarmantes Mas são tão alarmantes Que colocam o São Paulo Numa situação tão Olha, ontem Eu tô numa iniciativa nova Com dois colegas O Daniel Perrone E o Ricardo Sena Do Arquibancada Tricolor A gente tá com um programa novo Chamado Semana Tricolor Não tô nem falando Em termos de fazer propaganda Montando um canal Semana Tricolor E a gente vai lá Toda segunda-feira Entrevista pessoas Tal Fala do São Paulo Resumo da semana Na semana passada A gente entrevistou Um conselheiro de São Paulo De oposição Que é o Marcelo Portugal Gouveia O filho, né? O pai falecido Infelizmente E ontem nós entrevistamos Um ex-integrante Do Conselho de Administração Do São Paulo Júlio Ponejeiro Cara O que Essas pessoas contam Do que são As entranhas Hoje de São Paulo Dá nojo É assim Vocês falam Quando se fala Não, agora o São Paulo Tem um conselho De administração Mas é uma É uma fachada Tão grande Pra dar um sentido De ar de modernidade Cara, contando Como são as reuniões Do conselho De administração Pelo menos Enquanto ele estava lá É de doer A alma A alma De qualquer torcedor Do São Paulo Gente É bizarro É de doer É lastimável O nível É muito ruim O nível É muito ruim Gente É de doer Irmão É de É de É de acabar Com o São Paulino, né? Mano É de doer Na alma Do São Paulino O São Paulo, meu irmão Cara, é triste É triste ver o que o São Paulo Se tornou Um time quebrado Um time falido Um time fadado Ao fracasso Um time que só dá vexame A seus torcedores A única coisa que tem de importante Hoje no São Paulo É o São Paulino De mais Nada lá dentro do São Paulo Presta Nada dentro do São Paulo Futebol Clube Presta Tudo de dentro do São Paulo Futebol Clube É podre Tirando os funcionários Os que eles funcionaram Da cozinha Porteiros Funcionários Agora Jogadores Conselheiros Diretoria Presidente Tudo do São Paulo É podre Vou deixar o Sr. Rogério Senna De fora Mas de tudo Que tem dentro do São Paulo É podre Por isso que o São Paulo Tá aí, rapaz O São Paulo Corre seríssimo risco De o ano que vem Ele cair pra Série B Porque o ano que vem A Série A Vai ser muito disputada Tem quatro times Grande e voltou Quatro babas Caiu Tá certo? Então o São Paulo Que não amarra as palmas Descalços Que o ano que vem Vai tomar É pau Tá certo? Outra coisa É crise E a crise do São Paulo Tá instalada Sem fim Final do ano Melancólico Pro São Paulo Crise, né mano? O Rogério Senna Brigou com o Patrick Brigou com os jogadores Do vestiário Depois do jogo Fluminense No Maracanã A Independente A maior torcida Organizada do São Paulo Soltou lista de dispensa Nossa senhora Tá crise institucionada Crise instalada No São Paulo Aqui tem outro O São Paulo Blog Falou que o Miranda E o Reinaldo São dois hipócritas Nossa senhora Rapaz É só coisa ruim No São Paulo Mano É só Eu nem li Essa batéria Miranda e Reinaldo São acusados De hipócritas E negociadores De bichos Na final da Sul-Americana Por presidente De organizada Tá certo? Tá aí mano Tá todo mundo bravo Vai lá A torcida organizada De São Paulo Soltou a lista de dispensa Falou que tem que Reinaldo 500 mil reais de salário Marcos Guilherme Léo Pelé Miranda André Anderson Eder Jandrei Esses caras Tudo tem que sair Segundo Soltaram a lista de dispensa Planejamento Tem que continuar Com alguns jogadores Felipe Alves Rafinha Ferrares Arboleda O Elton E trazer outros jogadores O São Paulo Precisa trazer jogadores Se não Se não vai cair Concordo nessa linha de dispensa Tinha que mandar até mais Tinha que mandar até mais Igor Gomes Nestor Essas bostas Tinha que sair tudo Tá certo? Olha o que o Jorge Nicola Você pode não gostar Do Jorge Nicola Tá certo? Achar que ele é Tumultu ambiente Tudo Que ele traz fake news Mas no São Paulo Ele tem fonte No São Paulo Ele acerta as paradas No São Paulo Ele acerta Porque a fonte dele No São Paulo É o próprio Presidente do clube É o Muricy É o Belmonte Eles são a fonte Do Nicola Rapaz O Nicola É assim com os caras Lá de dentro Do São Paulo O Nicola É assim com o Presidente Lucas Ares É assim com o Belmonte A Dom Muricy Adora dar entrevista Pro Nicola Rapaz Então o Nicola Soltou a bomba E o Rogério Senni Quebrou o Paulo Vesteado com os jogadores Ontem Já era O Rogério Vai cair pro São Paulo O Rogério não termina O ano no São Paulo Rapaz E tem que sair Cara Perdeu o Rogério E eu acho que Dessa vez Até o jogador Eu acho que dessa vez Esse elenco Que derruba treinadores Adora derruba treinadores Mas eu acho que dessa vez O jogador tá certo O Rogério É um egocêntrico Turrão O Rogério Eu tô começando a achar Que o Rogério Eu acho que tá maior Que é maior que o São Paulo Rogério Você é o maior ilho do clube Mas foda-se você Rapaz O São Paulo Você vai passar Você treinou o Flamengo E desmereceu A torcida de São Paulo Irmão Tá certo Você desmereceu Rapaz Falou que isso E aqui E aí E aí E aí E aí E aí Lembra Quando você foi treinar Então Abaixa a bola Você tá errado Eu quero que você se foda Também Eu sempre que defendi o C Quero que você vaza do São Paulo Se liga o que o Jorge Nicola Falou aí Quebraram o pau lá no vestiário Irmão Quebraram o pau no vestiário Cadê? Tá aqui o vídeo Informação importante E exclusiva Do São Paulo Rogério Senna e Patrick Discutiram de forma pesada No vestiário do Maracanã Depois da derrota do Tricolor De virada por 3 a 1 Para o Fluminense Nesse sábado É possível que o São Paulo Não confirme Que o Rogério Senna desmenta Que o Patrick Também não queira falar Sobre o assunto Mas posso te assegurar Que a confusão aconteceu Uma pessoa que estava No vestiário do Maracanã Me deu detalhes A treta se deu Quando o Patrick Foi reclamar Com o Rogério Senna De ter sido Substituído de novo Como já havia acontecido No empate Contra o Atlético Mineiro E nos dois casos Depois que o Patrick saiu O time piorou Acabou levando o empate Em 2 a 2 Com o Atlético Mineiro E tomou a virada Pro Fluminense O São Paulo vencia por 1 a 0 O Patrick saiu no intervalo E acabou perdendo Por 3 a 1 Alguns dos líderes Do elenco Até defenderam O Patrick Mas Confusão rolou Discussão Com gritos E tudo mais O pessoal do Deixa Disso Precisou entrar em ação Prometo voltar Para ir te contando Mais detalhes Beleza? Esquece de curtir Compartilhar Aquela coisa toda Abraço Já era então Né mano? Então E teve treta mesmo Depois o Nicola Voltou a falar Eu esqueci De baixar o vídeo É mano Perdeu o elenco Cara Ele perdeu o elenco Esse elenco Que é o elenco Que derruba treinadores O São Paulo O Rogério vai ser Mandado embora O Rogério não vai continuar No São Paulo Se o São Paulo Perder para o Inter O Rogério Eu acho que já Já é mandado embora No vestiário Eu acho que ele mesmo Pede as contas Se o Rogério de São Paulo Perder para o Inter Se o São Paulo não perder para o Inter E ganhar do Goiás Eu acho que se o São Paulo Ganhar as duas próximas O Rogério tem um fôlego E ele continua para o ano que vem No começo do ano Agora se o São Paulo Perder essas duas Perder para o Inter Eu acho que perder para o Inter Já era Ele perdeu o elenco Tá na hora Ninguém aguenta mais Nenhum São Paulino Aguenta mais o Rogério Até a galera Que era de acordo com o Rogério Não está aguentando mais Eu era um cara Que sempre quis o Rogério No São Paulo Continuar Mas não está dando É muita teimosia Botar Reinaldo de lateral Vai tomar no meio do cu Reinaldo de lateral Botar Marcos Guilherme Ele bota os caras De 8 a 3 a 0 Para foder os caras Já era O Rogério perdeu a mão E ele é egocêntrico Ele quer ser maior Ele não aceita Que ninguém seja Parece que ele não gosta Que se destacam mais que ele Ele é um cara Parece ser um cara egoísta Ele era egoísta Na época de era jogador Ele não gostava Ele não dava oportunidade Para o seu reserva Isso era bom dele Ele era um cara Trabalhador Trabalhava para caralho Um cara detalhista E o que atrapalha muito ele Como treinador É isso, cara O Rogério precisa mudar Muitas coisas Tem tudo para ser um grande treinador Mas é muito É muito arrogante Às vezes chega até A ser arrogante Por isso que o Rogério No mundo de futebol Ele não tem muitos amigos Tá ligado, né, mano? A gente sabe Convive Convive Gente que eu tô falando Até acho que eu convivo Com os caras, né? Eu sei o que a galera Fala aí, mano O Rogério é um cara Que não tem muito amigo De futebol, não, mano E se ele mudar Esse jeito dele aí Já era, mano Vai então, Rogério Mais cedo ou mais tarde Não deve continuar No São Paulo, não O pau quebrou no São Paulo O Patrick Leitão É um gorda pururuca O São Paulo tem que Tem que ver A que ponto que chegou Aí, Caboclo O Patrick Questionar A saída dele Porque o São Paulo Piorou com a saída dele O Patrick tá um leitão, rapaz O Patrick tá um leitão, cara É inacreditável Tá louco Puta que pariu O Herboleda É o Flamengo O Dorival Júlio Pediu o Herboleda No Flamengo É Eu não duvido, não O Herboleda tem contrato O Flamengo tem dinheiro Pra pegar Se o Herboleda Se o Flamengo Vem aqui em São Paulo Vem em São Paulo E comprar o Herboleda O Herboleda vai correndo O Flamengo Hoje todo mundo Quer jogar no Flamengo, cara Tá certo? O Dorival Tá de olho no Herboleda O que mais? É isso mesmo É isso mesmo Bora pro momento Tamo junto, turma Isso mesmo O que nos resta É rezar E que uma luz Do fim do túnel Mude esse clube Lá dentro Lá dentro Na estrutura desse clube Tá fadado Ao fracasso O São Paulo hoje Muito difícil A gente ver o São Paulo De novo glorioso Do jeito que tá Vai demorar muitos anos Braço pra galera Do Instagram Quero mandar Todo mundo tá me mandando mensagem Me agradecendo E me mandando força Porque eu perdi meu Instagram Você acha que é pouca coisa? Mas é o meu trabalho, cara Ganhei 50 mil seguidores No suor É Cada seguidor que eu ganho Tanto aqui No Instagram TikTok Eu fico feliz pra caramba Aqui Cada seguidor que eu ganho É uma vitória nossa Tá certo? É isso que virou meu trabalho E do nada Perder assim O Instagram Agora eu tô lá No outro E vamos ver se a gente consegue Levantar o outro Se eu não conseguir Recuperar o meu Tá certo, mano? Bora pro momento Tamo junto Um abraço pro Renan Sara Saroche Um abraço pro Renan Saroche A Mariana Barbosa Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto, mano O Rodolfo Carol Rocha Abraço Rodolfo Flamenguista retado Gente boa Esse flamenguista Valeu, mano O Wesley Mendes Tamo junto, Wesley O Misael De Ourilândia O Paulo Pacheco O Paulo Pacheco Valeu, Paulo O Binho Amaral O Bruno Amaral Tamo junto, Bruno O Rogério Zanardi Zanardelli Um abraço Rogério Zanardelli O Colbio Kilgore Um abraço Colbio Kilgore O Augusto Silva O Tio René Um abraço O Tio René O Jonathan Joe A Milady Sky Um abraço Milady Sky O Vem Cara Vem Vem Cara Aleatório O Vem Vem Cara Aleatório O Marcelo Rocha O Jorgenis Soares Silvano O Denis Lima Valeu, Denis Alohane Silva O WV Um abraço O WV E o Michael Diego Valeu, turma Então é isso, galera Mas nós estamos de volta Se Deus quiser Obrigado aí Boa semana Para todo mundo Fica com Deus Mas nós estamos de volta Mais notícias de São Paulo Mas ainda tem pré-jogo No São Paulo Ele joga terça-feira Graças a Deus Está acabando o campeonato Aí depois Ainda vai focar na Copa Vai ter vídeo na Copa Aqui também Valeu, tamo junto É nóis Obrigado Se inscreve Ativa o sininho Tá com o dedão do like Um abraço Fique com Deus Tchau